Oi viajantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Janice e eu sou da Meridianos Tu e hoje a gente vai falar de algumas dicas para viagens de ônibus. A primeira dica é sobre as passagens de ônibus. Bom, você vai ter de 30 dias a 3 horas antes do embarque para adquirir a sua passagem. Além disso, é importante saber que você pode adquirir essa passagem diretamente no guichê ou através da internet. A segunda dica é quando chegar na rodoviária. No dia da sua viagem, é importante que você chegue na rodoviária com pelo menos 30 minutos de antecedência. Não precisa ser muito mais do que isso, mas também não chegue com menos tempo para evitar imprevistos e a possível perda do ônibus. A nossa terceira dica é sobre bagagem. Nós já temos um vídeo aqui no canal só sobre regras de bagagens em ônibus. Eu vou estar deixando um card aqui em cima para vocês, desse vídeo, para vocês poderem conferir. Mas é importante saber que você vai ter o direito de levar até 30 quilos e esses 30 quilos podem ser divididos em até 3 malas no bagageiro. E junto de você, você pode levar uma mala de até 5 quilos para colocar no compartimento superior ao seu assento ou embaixo do seu banco. A nossa quarta dica é sobre conforto e comportamento. Numa viagem, um dos itens mais importantes, com certeza, é você ter conforto. E isso depende muito do seu comportamento e do comportamento dos outros passageiros dentro do ônibus. Então, a nossa dica aqui é que você sempre leve com você. Primeiro, um lanchinho, um travesseiro de pescoço. Nunca recline demais o seu assento, pois isso causa desconforto no passageiro que está atrás de você. E se você pretende fazer isso, antes pergunte a ele. Licença, eu poderia arriar um pouco mais o meu banco? Com certeza isso evita problemas. Além disso, leve sempre uma necessaire com seus objetos pessoais, que podem ser de urgência, como remédios ou escova de dentes, qualquer coisa desse tipo que você possa necessitar durante a sua viagem. E, é claro, nunca esqueça seus fones de ouvido, pois assim você poderá assistir vídeos ou ouvir músicas sem incomodar os demais passageiros. E a nossa última dica é sobre segurança. Nunca viaje sem seu documento, nunca sente na poltrona que não seja a que está demarcada no seu bilhete e, é claro, lembre-se sempre de pôr o cinto de segurança. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para vocês. Eu vou deixar aqui ao lado dois vídeos. Um sou eu que estou recomendando, o outro é o próprio YouTube. Se inscrevam aqui no canal. Até o próximo!